Não, você tem que ter bateria mais, como é que tá o bloco esse ano? Então, tá super animado, esse ano a gente tentou inovar mais. Quais são as outras inovações? Então, a gente fez uma... Um concurso? Um concurso, pra fantasia, fantasia mais criativa, ganhar um prêmio, mais uma cachaça e tal. E aí, mais uma cachaça também vai ganhar? Mais uma cachaça, é 100 reais. Qual que é a diferença do bloco da cachaça pros outros? Não, o bloco da cachaça é o melhor que tá tendo, né? Por quê? O que ele tem de diferente dos outros? É porque é o melhor. A animação. É mais animado. E a história do bloco da cachaça? Tem 15 anos. Tem toda uma história, tem 20 anos de bloco. 20 ou 15? 20 anos de bloco. É mesmo? É. E por que que esse bloco fica tão animado? Qual é a cachaça? É a cachaça que é o combustível? Não, eu acho que assim, eu acho que é a animação das pessoas. É tipo, é o nome que o bloco já tem mesmo. É uma pessoa chama a outra, tem tipo, uma imã. Uma pessoa, acho que tipo, uma turma, a gente chama uma pessoa, vai todo mundo uma pessoa chamando a outra, porque é uma multa assim, que já tem nome, que já tem história, que só tem assim, só... Quantos litros de cachaça vai ser distribuído, mais ou menos, de caipirinha? Não sei, mais ou menos, sem ideia. E me diga o negócio, o combustível é a cachaça? É, o combustível é a cachaça. Essa é a minha...